Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal Dicas para Violinistas do YouTube. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre dom, talento ou habilidade. Bom, antes como sempre, deixe o seu like, comenta, compartilha. Na descrição do vídeo tem vários links para você seguir das nossas redes sociais e você está por dentro de tudo que a gente vai postando. Bom, Ricardo, dom, talento existe ou treino? Bom, o que eu acredito? Eu acredito que existe sim o talento, existe o dom. Eu acredito que as pessoas, algumas pessoas, tem algumas coisas, tem alguma coisa assim, aquela pessoa a mais que ela se dá bem, que ela vai muito bem com aquilo e tal. Eu até acredito nisso sim, tá bom? Porém, vou falar para você o que um professor meu, o Pedro Delaroli, um grande abraço para ele, porque é um professor muito bom que eu tive. E ele falou assim para mim, ele chamava o de Sander, ele falou, Sander, talento é 1%, meu amigo. Você tem que estudar, cara. Não adianta nada ter talento, tem que estudar. O resto, os 99% é estudar, bicho. Então, é isso que eu tenho que falar para você. Se você tiver o talento, parabéns. Você tem 1%, tá bom? Agora, você tem que conseguir os outros 99%, é estudando. E aí, tem uma coisa que eu sempre fico, não é chateado, tá bom? Se você já fez isso nos meus vídeos. Não é chateado na tradução mesmo da palavra. Mas eu fico chateado assim, pensando, né? Às vezes eu posto, às vezes não, a gente posta muitos vídeos, né? Você pode até, inclusive, procurar lá no YouTube. Centro Suzuki Indaiatuba, nós temos o canal C-Suzuki Indaiá, que é do estúdio. A gente tem quase 500 vídeos hoje, quase 500 vídeos de alunos tocando, tá? E aí, os alunos tocando, eu vou deixar o link do nosso canal aqui embaixo também, para você poder conhecer o nosso trabalho. Os alunos tocando, e aí vem alguém embaixo e escreve assim, Esse tem o dom, esse tem talento, hein? Esse nasceu com o dom. E eu fico chateado assim, pensando por mim, pensando pelo pai, pela mãe. Por quê, Ricardo? Por quê? Porque eu me esforço ao máximo, e faz tempo me esforçando em fazer cursos, e aprender como dar aula, como ensinar. Existe técnica para ensinar, não é sorte, né? Então, eu me especializei, venho me especializando, e melhorando cada vez mais, tentando melhorar, para dar aula bem, para ensinar os alunos. Me esforço assim. Os pais vêm aqui em todas as aulas, eles assistem as aulas inteiras, com o caderninho na mão, eu instruo os pais, eu passo, passo a passo, como tem que estudar em casa, o que vai ter que fazer. Esse pai vai para casa, ele briga, ele luta, ele tem que pegar o chinelo, porque não é fácil estudar com criança pequena, ele se dedica todos os dias, por mais que ele está cansado, né? De trabalhar o dia inteiro, mas ele chega, ele vai pegar o violino com a criança para estudar, estuda todos os dias, aí a hora que a gente tem o resultado, a gente posta o vídeo na internet, a criança tocando, e vem o camarada e escreve, esse tem talento, esse tem o dom, né? E aí não é bem assim. Por quê? E o esforço do professor? E o conhecimento todo que aquele professor adquiriu para poder passar? E além de tudo, e o esforço do pai? E o esforço do aluno? Que se dedicou horas naquilo? Que treinou, que repetiu 100 vezes, que repetiu 10 vezes, mil vezes se preciso, para ele ficar bom naquilo e tocar daquele jeito? Todo o esforço que ele fez? Onde está? E aí você vem e escreve, esse tem talento, esse nasceu com o dom, esse... Tudo bem, ele pode ter realmente nascido, mas você está reforçando só isso. E o esforço do pai? O esforço do aluno? Né? Então, cuidado. Cuidado quando você vai falar isso para as pessoas. Né? Então tem até aquela frase daquele cara que joga golfe, Tiger Woods, acho que é, né? Que ele fala assim, eu comecei a ter sorte depois que eu comecei a treinar 10 horas por dia, acho que é isso. Tá? Então, aí ele começa a ter o talento, né? Ele começa a ter sorte. Porque ele está treinando muito. As mesmas coisas dos alunos daqui. Todos eles estudam muito. Eles estudam todos os dias. Ah, estudam 2 horas por dia, Ricardo? Não. Eles estudam 10 minutos, 5 minutos, 3, às vezes os pequenos quando começam, é 2, 3 minutos por dia. Mas estudam todos os dias. E esse tempo vai aumentando, né? Com cada nível que eles vão chegando. Então, existe, mas é 1%. Se você tiver, parabéns, já tem 1. Só que pensa, se o cara que não tem esse 1, ele não tem talento, ele começar a estudar muito, ele vai te passar, ele vai ficar com 99. E aí ele vai ser melhor que você. Tá bom? Então, pensa nessas duas, nesses dois pontos de vista que eu estou te passando sobre o dom, sobre o talento. Certo? Existe é treino. Treino. Prática. Você praticar com a forma correta, com a método correta, com a metodologia correta, você vai obter resultados. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto